Calma Eu vim aqui pra te escutar Em minhas mãos ela tocou E olhando em meu olhar, cantou Uma história mágica de amor Disse que sou eu, o homem que te faz sonhar Que seu coração não pode mais deixar de amar Eu chorei na hora e não contive a emoção Foi só então que revelei Que ela era a mulher que tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Falando de sonho e desejo Me embriaguei, foi de tanta paixão Naquele bar A gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Essa frase eu te amo Tem a força de uma prece Quem já ouviu ela de um amigo Nunca mais esquece Ela traz complicidade É uma linda melodia E eleva quem escuta E quem pronuncia Quando digo que te amo Muita coisa está em jogo Se for necessário Se for necessário um dia Ponho as mãos no fogo Se esse sentimento é nobre Com os amigos que elejo Imagine como é forte Uma mulher dos meus desejos Digo que te amo Digo que te amo com meus olhos Mesmo quando estou de mal contigo Digo que te amo sem palavras Quando me aborreço e quando eu brigo Digo que te amo quando eu canto Não duvide do meu sentimento Mesmo que você me mande embora Vou te amar sem teu consentimento